Gabriel, a pergunta óbvia é, esses mecanismos, eles pesam de que maneira nas contas públicas? Pesa bastante, William, porque, de certa forma, o que a gente está vendo é o governo criando essas várias aulas que o Daniel mostrou e, ao longo do tempo, incrementando o volume, o montante de recursos que são deduzidos. Então, começa pequenininho e vai aumentando. A gente, de certa forma, viu isso acontecer na segunda metade do segundo mandato do Lula, quando uma série de investimentos começaram a ser deduzidos da meta de déficit primário. Na época, não existia o teto de gastos, era a meta de resultado primário. E aí, algumas despesas foram deduzidas da meta de resultado primário. Começou com alguns investimentos, chamado do PPI, o Projeto Pilotos de Investimentos. Depois, avançou por uma parte do PAC, depois pegou o PAC inteiro e por aí vai. Então, de certa forma, a gente está vendo a mesma coisa se repetindo agora. Então, começa muito pequeno, mas é uma estratégia que me parece estar de olho lá em 26, no eleitoral, para poder turbinar e usar essa brecha cada vez mais. Obrigado. Obrigado.